Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... E aí, gente? Estamos aqui num vídeo diferente do canal do Batman Neto. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal e dê o like no vídeo logo e coloque algum comentário para a gente ficar vivo no YouTube, certo? E veja nossos comentários aí, nossas redes sociais e nossos livros também na descrição. Voltando... Ele teve a ideia de a gente fazer panquecas para colocar corante comestível na panqueca. Eu não sei exatamente o que ele quer fazer, né? Qual o plano dele. Ele está fazendo um desenho para fazer um molde, né? E depois vocês vão ver como é que vai ser isso. Mas estão aqui os ingredientes para panqueca para a gente começar a fazer. Está aqui ovo, leite, manteiga, farinha com fermento e açúcar, certo? Essa é uma panqueca bem simples. Eu vou colocar aqui o ovo. Tem que dar uma batida, né? Para o ovo já ir quebrando. A manteiga. A manteiga. O leite. O molde. Deixa eu ver o molde. Agora recorte para fazer o que você está querendo. Ah, quando eu vou recortar é muito difícil. Aqui está. Eu te ajudo a recortar depois. O açúcar. E a farinha para dar... Opa! Hihi! A farinha e fermento para dar consistência de massa. Gente, olha isso! A manteiga se mexeu. É, está derretendo aqui na panela. Não faço isso. Só faço isso com um adulto, senão você vai se queimar. É, quem está fazendo aqui sou eu. Vamos lá colocar a primeira. Bom, segura aqui. Direitinho. Vou pegar aqui a massa. Oh my God! Para fazer a primeira panqueca. Mostra aqui os moldes, olha. Olha os moldes que eu fiz. Para colocar com o corante comestível. Olha o corante como é bonito. Laranja. Então, né? Laranja bonito. Mostra aqui, olha. Nossa, que legal! Gente, se vocês tocarem nisso e ainda estiver quente, não façam isso. Sou. Se tocar e ainda estiver quente? Se ainda estiver quente, não toque. É. E um dia eu já toquei na brasa e... Fez uma bolha no dedo. É, fez uma bolha. Olha. Está muito líquido isso aqui. A gente aprendeu a fazer panqueca olhando uma senhora no YouTube. Uhum. Mas como é de brincadeira aqui, ninguém realmente precisa se alimentar com isso aqui. Se ficar ruim, não tem problema. Vocês viram que eu gastei poucos ingredientes. O que você está fazendo? Nada. Você fechou a janelinha? Aí ficou escuro para todo mundo. É, desculpa. Eu estou tentando pegar e virar aqui, mas está difícil. É para estar um pouco mais consistente aqui. Oh, my God. Ao invés de eu conseguir virar para fritar o que está em cima, o líquido saiu e desceu. Saiu e desceu ao mesmo tempo? Essa calmação não existe. Você sabia que a calmação está. Oh, my God. Oh, my God. Acho que ficou um pouco escuro embaixo. É. Eu acho que não era para ficar exatamente assim. Eu vou aqui pegar o prato para pegar, para colocar. Oh, my God. Bom, pelo menos está com cara de panqueca. É. O que foi? Está quente? Não. Aponta para a capa. Você está com a câmera. Você pode falar e ir apontando a câmera para o lugar certo. O que você queria falar? Nada. Tenho certeza. Pode ser que você ia falar alguma coisa. Ok. O que você fez? E apontou para cima? Isso daqui próximo parece que é lava, velho. Lava? Se mexendo. Não parece, gente? Coloca nos comentários aí. Se parece lava? É, porque parece lava quando se mexe. É sério. Tem um negócio escuro, parece. Você sabia disso? Está parecendo mais omelete do que panqueca, na verdade. Ih, não consigo botar agora. Aham. Não bota um outro pata, não. Vou tirar a primeira. Essa mais feiazinha acho que vai ser a minha, né? Por quê? Bom, bora ver como é que vai ficar a outra, né? Deixa eu colocar mais... Mais manteiga. Para aí um pouquinho. Gente, agora olha como está. Acho que começou a outra e começou assim. Bom, segura aí para poder fazer a outra. Vou botar antes um pouquinho mais. Tá, tem o líquido. É a massa. A massa que é líquido. É. Acho que podia estar mais consistente. Talvez precisasse de mais farinha. É. E por que você colocou um monte de pote aqui? Para mostrar os ingredientes, pessoal. Você não estava aqui na hora. Eu mostrei cada ingrediente no pote. O ovo. A farinha. O açúcar. O ovo. O leite. É tia pega. É. O ovo. Manteiga. O ovo, manteiga, farinha com fermento, açúcar e leite. Tá bom. Tá bom. Aqui a segunda panqueca. A bolha. Estoura. A segunda panqueca. Deixa eu tirar esse prato daqui para falar. Lembra, ó. Lembra que um dia você estava morando sozinho e o que você comeu? Um dia eu estava morando sozinho e eu moro sozinho várias vezes, vários anos da minha vida. Eu comia várias coisas. A coisa principal era arroz com verdura e carne. Uhum. Tudo misturado. Tá bom. Vira. Pode virar. Acho que não dá para virar ainda não. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho e vira. Desmontou toda. Mas ficou mais clara do que a outra. Tá parecendo mais clara de panqueca, né? Parecendo o quê? Está mais de cara de panqueca, né? Ah, sim. É. Acho que ficou mais farinha aqui. Outra vez ele tem colocado mais manteiga na panela. A outra parece que queimou um pouco. Mostra lá a outra. Ali, ó. A outra lá, como se fosse uma coitada. Coitada, é? É. E ó, a outra clarinha. O cheiro tá bom? Deixa eu ver. É. O cheiro tá saindo dessa de cá. Você tá sentindo o cheiro, não? Tá bom. Tá bom? A mata já tá com o cheiro bom? Acho que aquele cheiro você tá sentindo é de outra casa. Ah, que rochoso. Tem cheiro muito bom, sabia? Quebrou um pouco aqui no meio. Ai, meu Deus. A minha panqueca. Quebrou tudo. Achei. Não vai dar pra fazer o mal de coco. Ele não disse isso, gente. Achei. 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 Ficou meio quebrada essa panqueca aqui. É. A outra ficou escura, mas inteira. Essa aqui ficou clara, mas quebradinha. Esse vídeo a gente tá ensinando a fazer a panqueca e coer a panqueca que vai ficar melhor. É. Eu acho que as duas vão ficar ruim. Tá bom. Primeiro a gente vai experimentar uma e depois a outra. A que fica melhor eu como. A que fica melhor você come. Uhum. Daqui a pouco a gente volta pra ver o enfeite da panqueca. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Gente. Olha como ficou essas panquecas. Está aqui ó. Panqueca 1 e a panqueca 2. A 2 ficou meio troncha. Quebrou toda. Uhum. E aqui estão os moldes. Esse cheiro vem da panqueca? Não. É. É de outros prédios. Ah tá. Cheiro estranho. Vai. Mostra aí como é que você vai desenhar na sua com a tinta comestível. ó. Primeiro eu vou pegar isso daqui. Daqui. E botar uma gota. Uma gota? Mas você tem que apertar pra sair. Ah não aperta. Então tenta aí. Vai. Vai. De gota em gota é. Ah. Agora tá saindo a tinta. Agora sim. Só isso. Aí não fez o desenho. Quer ver? Ah. Entendi. Você tem que melar muito o negócio pra poder ficar com o formato do desenho. No meu caso aqui. O meu desenho vai ficar com a tinta com a tinta com a tinta com a tinta. Vai ser vazado. Pronto. Você tem que completar aí. Pra ficar o desenho do bichinho aí que você fez. O que é isso mesmo? É um Minecraft? Ah hum. É. Pronto. Ó. Falta os pés ó. Dá. Será que ficou bom isso aí? É. Você tá comendo a tinta? Gosto bonito. É tinta né? Só que tinta com a tinta. Vai. Tira o molde aí pra ver o que acontece. Se fica realmente mais ou menos a forma do desenho. É uma borra laranja. É uma borra laranjada. É uma borra laranjada. Não sei se é porque a panqueca tá meio queimada. Não sei se é porque a panqueca tá meio queimada. O que é que vocês acham gente? Você acha que ficou o desenho? O molde. Olha o molde dele. É dessa cor. É desse formato aqui. Aqui não tá muito bem não. Você tem que lavar a mão agora é rapaz? Eu nem terminei de filmar ainda. Assim fica difícil. Vou tirar meu bonequinho aqui pra ver como é que ficou. E a tinta vazou pra baixo do papelão. Ficou só esse buraco aqui sem. Ó, vocês viram que ele é um dentro do outro. Vou tirar daqui. Então ficou uma panqueca com mancha laranja. O meu uma borra laranja aqui ó. Com buraco sem. E o dele ficou aqui dentro do miolo aqui borrado de laranja. Uma borra laranja. É. É borra de borrado. Desce de agonia rapaz. E aqui ó. Isso tudo é só pra poder enxugar a mão é? É. Calma. Ai ai. Bom. Acredito ou não a gente vai agora tentar comer esses negócios. É. Espero que fique bom. É. Se a gente sobreviver a comer esse negócio a gente volta no próximo vídeo. Hehehe. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Se inscrever no canal. O que mais? Olha ele já tá comendo. E aí ficou bom? Tá bom? Tem certeza? Sua carne tá muito boa não. Tá bom? Deixa eu olhar. Já. Agora tá. Eita. Melando a mão toda. Hum. Boa. Hehehehe. Tá. Dá tchau pro povo. Tá lambendo o dedo do corante. É cara. Hehehehe. Dá tchau pro povo. Tchau. Tchau gente. Até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau tchau. Tchau 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 tchau. Tchau 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 tchau. Obrigado.